Música CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM Notícias informa Nome de Deus aparece escrito no muro das lamentações Rabino diz que um sinal sobrenatural do fim dos dias Nos dias que virão, a casa do monte de Hashem Permanecerá firme acima das montanhas E elevar-se-á acima das colinas E todas as nações devem contemplá-la com alegria Deuteronômio 28.10 Às vezes, as visões proféticas podem aparecer à vista de todos E ainda passar despercebidas Foi o que aconteceu quando um poste apareceu em TikTok Mostrando o muro de condensão oriental do monte do templo Uma área delimitada por uma grande via pública As antigas pedras de Jerusalém abrigam uma variedade de plantas Incluindo o prolífico Tony Kaper Batia Vagchal Uma mulher israelense religiosa Ficou chocada ao ver que as plantas haviam crescido E adquirido o formato de letras As letras pareciam ter sido escritas em Kitava Shuri O estilo de caligrafia usado para escrever textos sagrados Três letras foram vistas claramente E o de rei Vav Essas são, é claro, as três primeiras letras do nome inefável De quatro letras de Deus Menos o rei Josef Beger O rabino da tumba do rei Davi no monte Sião Atribuiu a aparência das letras a um versículo em Deuteronômio E todos os profetas da terra verão que o nome de Deus é proclamado sobre vocês e temerão Este versículo descreve claramente Ser capaz de ver o nome de Deus em Israel no final dos dias Disso o rabino Beger Explicando que essa visão também foi descrita pelo profeta Isaías Nos dias que virão a casa do monte de Hashem permanecerá firme Acima das montanhas E elevar-se-á acima das colinas E todas as nações devem contemplá-lo com alegria Isaías 2.2 O nome de Deus se tornará visível Inegavelmente adiante dos olhos de todos os judeus e não os judeus Disse o rabino Beger Temos visto de muitas maneiras recentemente Que os caminhos da natureza não são mais suficientes A natureza agora está se tornando um palco para revelar a natureza oculta de Deus Esses são os sinais e as maravilhas que são apenas uma amostra do que está por vir É notável que isso esteja aparecendo no momento em que Israel se prepara para abrir suas fronteiras Se Deus quiser Quando os turistas das nações começarem a chegar O rei final vai crescer Muito em breve todas as nações estarão vindo para Jerusalém E serão capazes de ver isso Algo que não foram capazes de fazer Por mais de um ano O rabino Beger enfatizou que esses sinais começarão a ser mais comuns Não é surpreendente que arbustos cresçam e soletrem o nome de Deus Disse o rabino Beger A pandemia, todas as tragédias recentes Estão nos preparando para estarmos prontos para ver as mensagens que estão aparecendo Qualquer um pode sair pela manhã e ver o nome de Deus escrito nas nuvens Ouvi-lo no vento Ou no canto dos pássaros Essas coisas sempre estiveram lá Mas agora estão se tornando ainda mais claras Esta é a misericórdia de Deus É impossível ver o nome de Deus e não querer se arrepender Para se aproximar dele É difícil de acreditar Mas ainda hoje Quando vemos eventos sem precedentes Maravilhas e tragédias Existem aqueles que se recusam a chamá-lo Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia em suas redes sociais E ative o sininho 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 Obrigado.